Hoje é raro quem encontra a paz por conta própria. Sei que parece mentira, mas não é. Boa parte das pessoas possuem dificuldades em ficarem sozinhas. Não se concentram tão bem, sentem medo, melancolia, até mesmo desenvolvem a depressão se não interagirem com os outros. Tem gente que já é viciada em ficar conectada, por exemplo. Sabe aquela pessoa que mostra todos os detalhes do dia dela nas redes sociais? Pois é, gente, assim é escrava de aprovação. Precisam toda hora de aplausos, curtidas, interações no geral para que se sintam bem. Aliás, são essas interações que deixaram a rede social tão viciante para a maioria da população. Mas voltando ao principal, sim, as pessoas não conseguem lidar com elas mesmas. E o problema disso é que se você não lida nem consigo mesmo, não terá nunca uma relação saudável com ninguém. Seja ela de qualquer natureza. Até porque se você não encontra a paz com a sua própria companhia, como lidará com as diferenças alheias? Ou com as discordâncias entre você e uma pessoa? Como chegará em um consenso, em uma negociação, se você não chega em um consenso quando precisa decidir algo sozinho? É estranho porque as pessoas perderam a capacidade de se decidirem por conta própria. Precisam sempre da opinião de alguém, até mesmo para escolher um filme. Não tem mais aquela magia de olhar para a capa de um filme ou a sinopse e falar Ei, isso parece bom, vou assistir. Hoje, você busca mais e mais opiniões antes de fazer algo. Mais e mais decisões dos outros. Só para que possa escolher uma coisa. E isso é bom para determinadas situações, como evitar um restaurante que é péssimo. No entanto, o que a sua vida se torna, se tudo que faz e escolhe, é baseado nas decisões e opiniões alheias? Enfim, diante desse grande problema em relação à solitude, quando você alcançar essa paz interior e ficar de boa consigo mesmo, acredite, as pessoas sentirão inveja de ti. Vão se incomodar, odiar, implicar contigo. Porque é terrível para essas pessoas viciadas em interações, ver alguém que fica tão de boa no silêncio e na própria companhia. Te chamarão de estranho, de antissocial, e até falarão que você só está sozinho porque com certeza ninguém te quer. Mas no fim, só falam isso e pensam dessa forma por puro incômodo e desespero. Elas não aceitam alguém que simplesmente é indiferente perante a sociedade no geral. Portanto, quando eu estiver sozinho, não deixe que ninguém interrompa a sua paz. E se você ainda não consegue ficar de boa sozinho, pense bem se as suas decisões são realmente suas, se os seus desejos são de fato seus. Analise também as suas interações no geral, veja se não está exagerando ou se expondo demais. E fique esperto quanto ao uso do celular e internet, porque essas duas coisas são grandes inimigas da solitude. A questão é, para resumir, não deixe que o mundo tire de você a melhor pessoa que você poderia ter ao seu lado. No caso, você mesmo.